Atos, capítulo 25 Três dias depois de chegar àquela província Festo saiu da cidade de Cesareia E foi até Jerusalém Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus Apresentaram lá as suas acusações contra Paulo E pediram a Festo o favor de mandar trazer Paulo para Jerusalém É que eles tinham combinado matar Paulo no caminho Mas Festo respondeu Paulo está preso em Cesareia E eu logo voltarei para lá Que os líderes de vocês me acompanhem até lá e o acusem Se é que ele fez algum mal Festo passou oito ou dez dias entre eles E depois voltou para Cesareia No dia seguinte sentou-se no tribunal E mandou que trouxessem Paulo Quando Paulo chegou Os judeus que tinham vindo de Jerusalém Ficaram em volta dele E começaram a fazer muitas acusações graves Mas não conseguiram provar nada Então Paulo se defendeu Eu não fiz nada contra a lei dos judeus Nem contra o templo Nem contra o imperador Festo querendo agradar os judeus Perguntou a Paulo Você não quer ir a Jerusalém E ser julgado lá por mim A respeito destas coisas? Estou diante do tribunal do imperador romano E é aqui que devo ser julgado Não fiz mal nenhum aos judeus Como o senhor sabe muito bem Se não respeitei a lei Ou se fiz alguma coisa que mereça a pena de morte Estou pronto para morrer Mas Se o que dizem contra mim não é verdade Ninguém pode me entregar a eles Portanto Apelo para o imperador Então Festo Depois de conversar com seus conselheiros Disse Já que você apelou para o imperador Então irá para o imperador Alguns dias depois O rei Agripa e Berenice Sua irmã Chegaram a Cesareia Para cumprimentar Festo Quando já fazia alguns dias Que eles estavam lá Festo contou ao rei O caso de Paulo Está aqui um homem Que Félix deixou como prisioneiro Quando foi a Jerusalém Os chefes do sacerdote E os líderes dos judeus Fizeram acusações contra ele E pediram que o condenasse Mas eu disse a eles Que os romanos Não costumam condenar ninguém Sem primeiro colocar Os acusadores diante do acusado Dando a este a oportunidade De se defender Por isso Quando eles vieram até aqui Eu não perdi tempo E logo no dia seguinte Sentei no tribunal E mandei que trouxessem o homem Seus inimigos chegaram Mas não o acusaram De nenhum crime grave Como pensei que iam fazer A única acusação Que tinham contra ele Era a respeito Da própria religião deles E também sobre um homem Que já morreu Chamado Jesus Paulo afirma Que esse homem está vivo Eu não sabia Como conseguir informações Sobre esse assunto Por isso Perguntei a Paulo Se queria ir a Jerusalém Para ser julgado lá A respeito dessas acusações Mas Paulo apelou Para o imperador E pediu para ficar preso Até que o imperador Resolvesse o seu caso Então Mandei os guardas Tomarem conta dele Até que eu Pudesse mandá-lo Para o imperador Aí a gripa Disse a Festo Eu gostaria De ouvir esse homem Amanhã O senhor vai ouvi-lo No dia seguinte Agripa e Berenice Chegaram com grande Cerimônia e pompa Entraram na sala De audiências Com chefes militares E os homens Mais importantes Da cidade Festo mandou Que trouxessem Paulo E disse Rei Agripa E todos os que estão aqui Vejam este homem Contra ele Que todos os judeus Tanto daqui Como de Jerusalém Estão fazendo acusações Diante de mim Eles Insistem em dizer Que este homem Deve morrer Mas Eu acho que ele Não fez nada Para ser condenado A morte Como ele mesmo Pediu para ser julgado Pelo imperador Resolvi atendê-lo Porém Até agora Não sei bem O que escrever A respeito dele Ao imperador Então O trouxe aqui Diante dos senhores E especialmente Diante do senhor Rei Agripa Afim de lhe fazer Perguntas Assim Terei alguma coisa Para escrever Pois acho absurdo Mandar um prisioneiro Sem explicar claramente As acusações Que existem Contra ele Amém !? Amém 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 inici Amém